Olá, o que você acha de ter mais autonomia no seu carro elétrico nas estradas brasileiras? Sabemos que o Brasil hoje tem uma dificuldade em conta de carregamento de carros elétricos. Sabemos também que o Brasil é uma grande fonte de calor e energia solar. Assim, tivemos a ideia de estar colocando os postos nas minhas para estar rendendo as suas viagens. Sabemos também que o seu carro percorre somente 200 quilômetros. Então, tivemos a ideia de estar colocando postos com placas solares, assim ajudando na eficiência da sua viagem e também melhorando o meio ambiente. Tivemos a ideia de criar pontos de recarregamento ao longo das estradas brasileiras e ao longo de todo o Brasil. A nossa ideia consiste em painéis solares em postos de combustíveis, diminuindo a distância entre uma cidade e outra, diminuindo um ponto e outro, podendo assim os carros elétricos ter mais autonomia ao longo das suas viagens. Melhorando a eficiência, ajudando no conforto e assim também podendo estar fazendo uma viagem com mais segurança. A nossa ideia, ela consiste em um baixo custo-benefício, um baixo investimento, um grande ganho ao meio ambiente e você, consumidor. E aqui está a nossa ideia. Montamos uma maquete e um projeto. A nossa ideia consiste em um posto de combustível, o teto forrado com painéis solares e ao lado, ponto de carregamento. Muito obrigado!